Música Fala aí galera aqui em Fluminense, Meltras, Mujeres, Mujeres, Mujeres E hoje nós estamos aqui no Hide and Seek, na verdade no blog site Junto com a Alice E a galerinha, tudo bem e você? E junto com o Detona E aí galerinha E junto com um monte de inscritos E pessoal, nossa, como sempre né, eu me esqueci o nome Eu sempre me confundo com o Hide and Seek e o Blox Hunt, pessoal Mostra lá quem tá participando, meu, clica lá Lá no botãozinho do lado deve saber Estamos aqui com a Giovanna Gamer29, super beijo Com a Lulu Games491, super beijo também Com a Sara Princesa, super beijo pra você também Com a Ana Cristina Gamer, também super beijo pra você E pro Roblox Gamer Então vamos lá, nossa, já começou aqui Eu sou um banheiro Você é o que, Mel? Pegador ou... Eu sou quem se esconde? Eu sou quem se esconde Eu tô aqui num tipo piquenique, sei lá Ah, eu também, eu tô aqui, eu sou uma cestinha, olha aqui Cadê você? Tô pulando Eu sou uma cadeira, olha aqui Aqui, ó, cadeira pulante Ai, os... Não, não, já me acharam A gente se bambiou Não, não queriam pegar Antes era a caixinha pulante Depois a cadeira, agora a cestinha herdou esse nome A cestinha pulante A cestinha pulante Oi, outra cesta pulante Tá todo mundo fugindo Nossa, eu tô vendo a Alice, olha lá, pessoal Coitada, tem dois perseguindo ela Olha lá Eu vencei correndo daqui Aqui, 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 aqui Achei Ai, não consigo subir Ui, acabou a minha energia Eu me escondi atrás de uns alvos, né Nossa, eu tô indo aí, Detona Eu tô aqui perto Gente, eu não tenho a mão pra pular Ai, virei pegadora Não, Alice Não, Alice Oi, Cestinha Vou carro Vou carro Não, não A cestinha pulante Não, me ajuda Me ajuda, Lampião Ah, morri Já era Morri Eu tô escondido, gente Bem na frente de todo mundo Eu sei onde você tá Ninguém me vê Eu sei onde você tá Você me falou Não Você não tá nos alvos mais Ah, vou buzinar Buzina aí Buzinei Não deu pra te escutar Ih, tu passou direto, mano Quem me viu Você é um alvo, né Olha, passou a Giovana Gamer Aqui, passou na minha frente Não me viu Giovana Gamer Você não viu ele Cadê? Cestinha Não Toma a cestinha A cestinha Aê Falta quantos? Uma cestinha em cima de um troco, pessoal Falta dois Falta dois Será que estão usando aquele truque lá De se esconder em cima da água? É, gente Tem um truque que daí você sabe Eu vi um Lampião Volta aqui, Lampião Vamos Não consigo atirar e tudo errado Eu bati pra ele Pega, pega, pega Como é que você dibra Sendo que você que tá tentando pegar É só ele que falta É só ele que falta Falta ele Pega, gente Quem será esse Lampião Fuljão? O que será que é? Me enganou Deu um dibre Deu um dibre Vou pegar mal Vitória Vitória Ganhamos Pessoal, só que azulzinha E descobrimos quem era aquele Lampião Fuljão Era o Roblox Gamer Muito bem Muito bom, hein, Roblox Gamer Onde que tu vai, meu? Vem, Alice Eu tô indo pegar Eu não sou a sua Ah, tu é a pegadora Ela é a pegadora Pessoal, foge, foge Só foge Você é uma cadeira Ai, por que eu falei? Onde você tá, minha? E pessoal, também Uma inscrita, né Que é a Mangly5 Ela falou ali nos comentários Que infelizmente Não poderia participar do vídeo Mas que o nome dela Era Lívia E ela pediu um super beijo Então, super beijo pra você, Lívia Um beijo pra todos os inscritos Isso aí Igual o meu cabelo de laço Alice passou por mim Ela não me viu Eu fiz a musiquinha perto dela Nossa, eu fiz a musiquinha perto dela Não, tá Alice me viu Não Júlio lá Vem com a Alice Não, não Entrou e saiu Ali no escritório que eu tava Detona, detona, por favor Cadê você? É que é malandro A gente vai ser pego Você sabe Onde você tá? Sai, Alice Sai, Alice A mim ouviu eu assoviando Tá aqui, tá aqui batendo as coisas Bateu em mim Eu fiquei paradinho Ela saiu Flacão Eu tô aqui Foi pego Ai, tem um livro fujão aqui Livro fujão Não, volta aqui Não, eu tô ali Você tava aqui As pessoas passaram por mim Tu é isso? Não Adivinha Detona Você é uma cadeira, né? Ah, detona Ah, não Me pegou Vi se detona Nunca falha onde está Tá populando Essa caixa tá meia torta aqui As caixas são tortas Tem um lixeiro no canto Ah, não é Os lixeiros sempre estão ali Alguns não Um abajur no meio No meio de um escritório Uma mesa aqui Olha aqui, meu Uma mesa Um troféu, não Onde você tá? Sei lá Tô nos escritórios Uma canequinha Oh, esse daqui tá difícil, né? Falta dois Tem um aqui que tá multiplicado Isso daqui é normal do jogo Porque é pra enganar É Aquele multiplicado Vamos lá, gente Vamos lá Vamos achar quem é Pessoal, vamos lá Poder dos Seekers Vamos passando Vamos passar no escritório Livro Eu lembro que tinha um livro Fujão Será que pegaram ele? Hum, cadê, cadê, cadê? Caneca, será? Canequinha Ai, tem um troféu torto aqui Tem dois troféus tortos Ah, não Ai, achei o último Achei o último Pega ele, Alice Alice, pega o último Pegamos Pegamos Pessoal, só que uma azulzinha O que vocês são? Peguei o meta Eu vou me esconder, gente Eu peguei o meta, Mel O Breno virou o pegador Ah, e também entrou aqui o Breno, gente Super beijo Carinha, conta, Mel, caracol Eu já peguei a moeda Quem que você é, Mel? Eu sou quem se esconde Eu vou ser uma cadeira Eu sou a mesa Pessoal Só essa mesa aqui Oi, Dutona Vamos fazer dupla Fica em um lugar aí Aqui, olha Aqui, aqui Ali Aqui, olha na frente Não, já tem uma cadeira aqui Aqui no lado dessa É, pode ser Ali Vamos fazer dupla Vamos fazer dupla Aqui, ó Ou você vira Ou você fica aqui E eu viro um livro Ui Tá vendo? Vê só Vê só muito ruim Quem É comparado, ó Eles nem viram Quem já viu o vídeo A gente da cadeira arrastante Sabe o que é emoção A cadeira arrastante A volta da cadeira arrastante Mas agora Oi, gente A cadeira arrastante Voltou com o potinho Pulante E com a mesa arrastante O trio Indestrutível O trio indestrutível Ninguém nunca vai matar a gente Ele achou a gente Corre Corre Eu tô aqui parada Não, agora você sabe O que é que eu sou Não, não, não Onde é que você tá, Melzinha? Não Alice, ele vai nos matar Meu 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 Oi, Alice Você... Eu sei, eu tô de vento Aham Não Não, não, eu tô... Eu vou te tomar Pega elas, meninas Pega Sai correndo, Alice Ai, você correu Coitada Os meus amiguinhos Tudo morreram Menos eu Eu disse que a cadeira arrastante Nunca morre É você A cadeira arrastante Nunca morre, pessoal Vocês sabem disso Sai correndo Oi, Mel Oi, nada Sai Sai, sai Sai Não, não Não, queira matar o potinho pulante agora Agora o potinho pulante A saga do potinho pulante começa Não, não Não começa não Tá bem de boa no corredor A Alice tá pulando no corredor Pega ela, gente Vem, Mel Oi, Alice Ah, não consigo Meu raio sempre vai errado Ali Alice Vai ter que ir Um monte de pessoa Aê Só falta dois Só falta dois, pessoal Vamos, gente Não sei, não Essa mesa aqui tá estranha Potinho Tem um potinho Tá no corredor Não acho ninguém O potinho pulante Pega o potinho pulante Só falta ele e mais um Só falta ele e mais um Eu vou lá Eu vou lá Pega o potinho Eu vou lá em atração Pega o potinho Patinho Deixa eu ver se ele cheia Ali Um computador estranho Tudo tá estranho Tanto peca o potinho pulante Mas ele tá muito dibroso Eu passo por Dibroso? Nova palavra inventada pela princesa Alice Dibroso Achei Acho que eu achei Tá por aqui Esses potes aqui estão tortos Estão tudo tortos Onde você tá, Mel? Tá aqui na última sala Eu acho que é a última Eu acho que é a última Tá acabando o tempo Não Não 3, 2, 1 Não Acabou o tempo Vou lamar ao mesmo tempo Nossa, essa pessoa é muito boa, pessoal Então pessoal, espero que você mostre a luz Se gostarem Deixem seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ative o ninho de notificação E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, galerinha Tchau, galerinha O link do jogo vai cair na descrição Pra vocês jogarem Isso aí Obrigado a todos os inscritos Super beijo Tchau